Bom dia, minha gente! Eu tô bem feliz hoje, hoje é domingo de Páscoa, né Laurinha? É, bom dia! Não tira a toquinha da cabeça, gente. E hoje eu vou, gente, fazer um almoço bem gostosinho aqui em casa, que faz muito tempo que eu cozinhei, né, comendo de restaurante. Aí tô aqui com bacalhau, vou fazer um bacalhau com ovos, viu? Não vou prometer a vocês se vai dar pra me mostrar fazendo completo, não, viu? Senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas tem uma receita de um bacalhau aí no canal que é delicioso, gente. É ao forno. Eu não vou fazer ele hoje aqui pra casa porque a gente já comeu ele na sexta-feira, lá na casa da minha cunhada, né? Como vocês viram no vídeo anterior. Então, aí vou arrumar a casa, minha casa tá toda suja, bagunçada. Vou lavar a minha garagem aqui. Isso é tanta coisa eu pensando, gente. Vou lavar a minha garagem, lavar a calçada aqui fora, lavar a calçada de lá da frente e dar um lê-lê-lê na casa, viu? Então, vamos embora! Não, não? Terminei agora, gente, a calçada Ficou bem limpinha Essas manchas que essa calçada tem Isso é falha na cerâmica É cerâmica Que veio com defeito, eu acredito Porque você pode colocar o produto que for Olha, ela fica numa mancha Como se fosse preta Nela todinha Mas assim A questão de higiene já ficou limpinha Aqui em frente Aqui de casa E é isso, meus amores Agora eu vou lavar a calçada lá atrás E a garagem Enquanto eu fui lavando, gente, a calçada lá fora Eu já fui colocando as águas no bacalhau Pra tirar o sal Essa aqui já é a terceira água Agora eu vou escorrer Pra mim, lavar ali a garagem E lavar a calçada Aqui, meus amores É a garagem por dentro Já lavei Aí lavei também os portões Aqui, ó Por dentro Vai ficar escuro por conta da claridade lá fora Viu? Mas tá bem limpinho Viu? Ó Lavadinho Daqui a pouco eu jogo um pouquinho de desinfetante Aqui pra ficar bem cheirosinho Aí saindo aqui pra fora Ainda estou terminando Meu esposo aproveitou Tá jogando uma aguinha ali na moto Porque já coloca ela limpinha, né? Na garagem Aí eu lavei aqui o portão por fora também, ó Já tá todo limpinho E a calçada aqui, ó, gente Como é de frente da escola Junta muito lixo Né? Muita folha Muita coisa Aí eu vou apanhar daqui a pouquinho esse lixo Que amanhã a caçamba já pega Esperando, meu amor, terminar ali a moto Pra me lavar o outro portãozinho ali pequeno E terminar aqui a calçada Finalizei, gente, já Juntei o lixo todo ali Tirei até o lixo aqui do lado do vizinho Coloquei tudo junto numa bolsinha Que amanhã a caçamba passa E é isso Já estou com aqui tudo limpinho Garage limpinha Fiz uma faxininha geral E já tá bem limpinho Acho que já é umas nove horas da manhã, gente Agora vamos organizar a casa Aí Maria Emília já tá varrendo a casa Limpando tudo Pra mim passar o pano E fazer o almoço Arrumei a casa, meus amores Agora eu tô fazendo um bacalhauzinho Ó, já refoguei Alho e cebola Aí agora eu vou colocar o bacalhau Bem temperadinho Pra mim colocar os ovos Os ovos, ó Eu já bati aqui Tanto pra mim colocar no bacalhau Como no arrozinho de forno Aí está meu arroz de forno Eu vou levar no forno, gente Pra esse queijo derreter Praticamente vai ser meu almoço O arroz E o bacalhau Pronto, então O bacalhau tá refogando Agora eu vou colocar Ovos Aí é só mexer A gente tem que colocar bastante óleo Por conta dos ovos batidos Ó, gente, o bacalhau já está pronto É muito bom esse bacalhau Deixa eu desligar aqui o fogo Tampar aqui a panela Não, não é essa tampa Tampar aqui a panela, gente Aí o arroz já está ali, ó No forno Que eu já arrumei a casa Só tá faltando aqui a cozinha Eu vou passar o pano aqui na cozinha Lavar ali a pia E daqui a pouco eu mostro pra vocês O produto de limpeza que eu usei Pra limpar a casa, ok? De produtos de limpeza, gente Eu usei a cera Teve até Eu postei aí Como eu deixo o piso da minha casa Tem um vídeo aí Mostrando sobre essa cera Né? Eu já usei bastante ela Porque realmente eu gostei muito Ela é cera normal Eu acho que ela encolou, né? É de limpe E teve algumas pessoas Que ficaram na dúvida Perguntaram se escorregava E tudo Realmente Quando eu coloquei ela Ela diretamente no piso E também na água Escorrega um pouco Então agora eu tô usando ela Só no balde da água mesmo Viu, gente? Que já deixa um brilho Bem limpinho Bem brilhoso E o piso não fica tão escorregadio Tá bom? Então é isso Almoço pronto, gente Agora eu vou tomar um banho É uma hora da tarde Tomar um banho Pra me almoçar E curtir minha família Assistir filme E tudo mais Aí eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vlog Gente, dá um like Compartilha E se inscreve Quem não é inscrito ainda Tá bom? Beijo, beijo, beijo E até o próximo Tchau, tchau E até o próximo